E aí pessoal, tudo bom a vocês aí? Mais um vídeo do canal Lona Roça, se inscrevam e deixem o like aí pessoal. Pessoal, para vocês verem como é que está o rio, ó. A chuva forte que deu à noite, ontem à tarde. E o rio botou uma cheia. Ele aqui já baixou, para vocês verem aqui, ó, onde é que ele veio a água, ó. O mato está tudo caído já, ó. A água veio aqui em riba. Ainda tem esse rio d'água ainda, ó. Ele já está baixando. Dá para vocês verem lá naquilo, a marca d'água nos capim lá, ó. Os capim deitados lá, ó. Dá para vocês verem até no cisco lá, ó. Onde é que a água foi. A água já baixou aí um metro. Para vocês verem o mato d'água que tem, ó. Foi uma chuva muito, muito forte. E acabou que o rio colocou essa cheia aí, ó. Veja onde é que a água passou aqui, ó. A água passou aqui. Olha onde ela baixou já. Muita água. A água tem um cheiro muito forte de lama. Olha. Quantidade de água. Bonito que ele estava cheio aqui, viu? Para vocês verem. Lá embaixo ele encontra com o rio da caixa. Olha o capim, tá tudo caído lá, ó. Olha onde é que a água passou. Ele já baixou aí um metro. Dá até para vocês verem a marca. Aqui no... Nos pés de árvore aqui, ó. Olha onde é que foi a marca dele aí, ó. A escuma aqui. Com a marca nos pés de árvore aí, ó. Ó. Tá vendo? Ele veio a água aqui em riba, ó. Olha aqui para vocês verem, pessoal, ó. Como que a água fez, ó. Comer esse terreno aqui todinho, ó. Ele... Ele era aqui assim, ó. Passava retinho aqui, ó. Daqui para cá comeu tudo, ó. Até os pés... Os pés de feijão... Foi embora, ó. Ali caiu... Esse pé de árvore aqui, ó. Aqui dentro desse rio tem esse pé de gameleira aqui, ó. Que fica dentro do rio, ó. O rio bate... A água vem para um canto e por outro. Vocês veem o capim deitado aí, ó. A água veio... E onde é que a água veio aí, ó. Passou aqui, ó. Olha. O cisco que a água jogou. A água, como o rio aqui é... É... A água passa dentro dos pés de árvore, lá, ó. Muita água mesmo. E o tempo... A chuva... Está abrindo... Araginha de sol... Limpando aí, para vocês verem, ó. Mais tarde... É água de novo. É bom demais. É isso aí, pessoal. Quem gostou desse vídeo aí... Vai deixar no like aí... Um joinha aí... Para estar aí no canal, hein. Eu... O rio já baixou bastante. Não deu para pegar... É... Cheio... No momento, né. Porque foi... Acho que... Começou a água de madrugada. Ó... A água passou aqui em riba. Desceu aí, quebrando tudo. Mesmo assim... Tem muita água. Tem chuva que ele... Tem chuva que ele chove aí... Não coloca um tanto d'água desse. Para vocês verem... A marca aí, ó. O barranco aí, ó. A água veio aqui, ó. O tanto já baixou para baixo. Achei foi grande. É isso aí. Quem gostou desse vídeo aí... É... Se inscreva aí... Deixa um like aí... Para estar aí ajudando o canal, hein. Mostrando aí as... As... As belezas do sertão. Os rios cheios... Chuva. E aqui no canal, lá na roça. É isso aí. Até... Próximo vídeo, pessoal. Falou! Uh... Vamos lá.